A Universidade Federal da Paraíba está oferecendo mais de 300 vagas para alunos novatos e veteranos em 300 cursos de extensão em música. As inscrições devem ser realizadas até segunda-feira, então está acabando, no site que está aparecendo aqui na tela, olha, faz pela internet, super prático. Os candidatos a essas vagas vão ser submetidos a entrevista ou teste de habilidade específica nos dias 17 e 18 de julho. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 19 no site da UFPB. E mais de três estarão abertas na próxima segunda para 72 cursos do Centro Estadual de Arte, que é o CEARTE. As vagas oferecidas são para cursos de dança, artes visuais, música, teatro, audiovisual e literatura. As turmas serão divididas nas unidades do centro e também da Escola de Dança, que fica no Espaço Cultural aqui em João Pessoa. As inscrições seguem até o dia 9 de agosto. Alguns dos cursos que serão disponibilizados são de edição de vídeos, escrita criativa e cinema documentário. E atenção estudante, termina hoje o prazo para os candidatos pré-selecionados no FIES, para que eles completem a inscrição no site do programa. Para garantir essa vaga, o candidato deve prestar informações como nome do fiador e o percentual de financiamento. A relação com os pré-selecionados fica disponível no site do FIES, está disponível, aliás, desde a última terça-feira. Então é importante aí que você fique atento caso você esteja querendo uma dessas vagas. Lembrando que a notícia completa está lá no portal T5, certo? E agora eu quero ter uma conversa séria.